E agora a gente te conta que terminou agora há pouco em São Paulo o enterro de Rafael Torres, que é uma das vítimas da queda do helicóptero em Paraibu, na cidade próxima do litoral norte do estado. O acidente que deixou quatro mortos. E quem atualiza pra gente essa história é o Matheus Meirelles, que vem conversar com a gente ao vivo. Inclusive nos conta se existe alguma previsão aí pro velório das outras três vítimas, Matheus. Um bom dia pra você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que acompanham o Agora CNN neste domingo. O velório e o enterro do empresário Rafael Torres, uma das quatro vítimas desse acidente que ocorreu em 31 de dezembro, terminou agora há pouco. Essa cerimônia ocorreu no cemitério do Horto Florestal, na zona norte aqui da capital paulista. Foi uma cerimônia rápida, durou cerca de 40 minutos. Essa última homenagem ao empresário Rafael Torres. Há previsão também, para começar por volta de meio-dia, o velório de Luciana e Letícia Rodzevich, mãe e filha que também morreram nesse acidente. Nesse caso, a cerimônia vai ocorrer no cemitério do Jaraguá, que também fica na zona norte aqui de São Paulo. Já os familiares do piloto, Cassiano Tete e Teodoro, eles não divulgaram, até o momento, nenhuma informação sobre velório ou sepultamento no corpo do piloto. As famílias das vítimas começaram a receber essas informações de liberação dos corpos do Instituto Médico Legal de São José dos Campos, no interior paulista, depois que esses corpos passaram por exames necroscópicos e também por perícia. Esses corpos foram liberados, então os familiares puderam preparar essas últimas homenagens às vítimas desse acidente. Ontem pela manhã, a operação realizada pelo Corpo de Bombeiros retirou esses corpos do local do acidente, em Paraibuna, em uma zona de mata fechada, mata densa, na altura do quilômetro 54 da rodovia dos Tamoios. A aeronave foi encontrada na última sexta-feira, durante uma operação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, com o apoio da Força Aérea Brasileira. Isso depois de 12 dias do desaparecimento, lá no dia 31 de dezembro. A CNN Brasil teve acesso a novas imagens do local do acidente, do helicóptero em si. Essas imagens mostram que os destroços da aeronave ficaram concentrados em um ponto, no mesmo local. Ou seja, eles não se espalharam no momento da queda pela mata. É possível ver também pedaços das quatro cadeiras que existiam dentro dessa aeronave, também alguns equipamentos, que aparentemente são os fones usados no helicóptero, e também, aparentemente, uma bolsa ao lado dos destroços. Pelas imagens, verifica-se também que essa aeronave caiu em uma área de mata bastante fechada, com árvores altas, o que dificultou, desde o início das buscas, essa localização, de fato, da aeronave. Tanto a Força Aérea Brasileira, quanto a Polícia Militar e a Polícia Civil, durante os 12 dias de busca, enfrentaram muitas dificuldades, principalmente por causa do mau tempo que atinge ali aquela região de Serra, região serrana. Ontem à tarde, investigadores regionais aqui de São Paulo, do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB, da Força Aérea Brasileira, fizeram a primeira etapa dessa investigação. Eles estiveram no local, recolheram imagens e também objetos dessa aeronave para fazer esse primeiro relatório sobre as possíveis causas desse acidente, dessa queda do helicóptero Robinson R44, que caiu no dia 31 de dezembro. Esse relatório deve ficar pronto apenas no ano que vem, geralmente demora mais de um ano para que esse relatório fique pronto. O objetivo é justamente identificar as causas desse acidente e evitar que novos acidentes do tipo ocorram. Esse é o propósito do CENIPA, que faz parte da Força Aérea Brasileira. A gente vai acompanhar a cerimônia de despedida de Luciana e Letícia Rodzevich. A gente vai trazendo as atualizações aqui durante a programação na CNN Brasil. Combinado, Matheus. Obrigada. Já já a gente volta a conversar então e a gente segue nesse assunto porque imagens, como a gente estava vendo, que foram obtidas pela CNN, mostram então os destroços do helicóptero que caiu nessa mata fechada na cidade de Paraibuna, no Vale do Paraíba. É possível ver parte das poltronas e da fuselagem retorcida, além de outros objetos espalhados pelo local, como a gente está vendo aí nessas imagens. Nos vídeos, a gente pode observar também que a cauda foi preservada junto com a matrícula da aeronave. Como já havia sido indicado pela polícia, a queda aconteceu no local de Serra, com árvores que chegam a até 40 metros de altura, o que, claro, dificultou aí muito a localização desse helicóptero. Mas essas imagens que você vê então são imagens novas obtidas pela CNN, que a CNN teve acesso e que mostram um pouco de como é que ficou os destroços desse helicóptero, dessa aeronave.